Item de número 2, o processo 48.500.56.28.2016-62. Trata-se do resultado da audiência pública número 94 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da Lei 12.783, de 2013. Relator, diretor Tiago de Basco Correia, informo que para o item a pedido de sustentação moral. Bem, senhores, eu só informo que houve uma pequena alteração no voto, então eu solicito que peguem o voto lá no SharePoint. Eu acho que o da pauta, eu abri aqui, está ainda com a versão antiga. Bem, bom dia a todos. A lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, alterou a lei 12.783, facultando a União, quando o prestador de serviço for pessoa jurídica sob seu controle, direto ou indireto, promover a licitação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que não forem prorrogadas nos termos da lei, associada a transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, otorgando o contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30 anos. Em 9 de setembro de 2016, a ANEL recebeu o ofício nº 242 do Ministério de Minas e Energia, que solicitou a elaboração de minuta de contrato de concessão, observando algumas diretrizes que buscavam agilizar a realização e aumentar a competitividade dos processos licitatórios de transferência do controle societário, associado ao otorga de nove concessões de distribuição. Em 5 de dezembro de 2016, foi sorteado o diretor-relator e na sexta reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 16 de dezembro de 2016, foi aberta a audiência pública nº 94, com prazo de recebimento de contribuições de 20 de dezembro de 2016 até 2 de fevereiro de 2017. Instituiu os convistos a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da Lei nº 2783, com a nova redação. A audiência pública recebeu 85 contribuições encaminhadas pelo Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Mato Grosso, o Conselho de Consumidores das Centrais Elétricas do Pará, o Conselho de Consumidores da área de concessão da Energiza Mato Grosso do Sul, a Eletrobras, Enel Energia, Equatorial, Grupo Energiza, Instituto de Engenharia do Paraná, Sinergia e o Lhoa Canto, Resende Guerra de Advogados. Das contribuições, 15 foram aceitas, 13 parcialmente aceitas e 57 não foram aceitas. Por meio da nota técnica, que eu ainda não tenho número e você sabe? Ainda não. Por meio da nota técnica, com o número a ser preenchido em breve, a SCTS, RDS, RMSFF, além da assessoria dos gabinetes, dos diretores, concluiu-se a análise das contribuições à audiência pública 94 e recomenda-se que seja deliberada a aprovação do novo contrato de concessão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alexandre Nogueira, representante da Energiza SA, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores. Na verdade, rapidamente, aqui só destacando que fizemos uma contribuição exaustiva para essa audiência pública, onde buscamos apontar os principais problemas, em nossa visão, dessas concessões. Indicamos também que essa solução, a solução tripartite, poder concedente a ANEL, agente operador, agente financiador, tem que ser uma solução equilibrada nesse sentido. E acreditamos que contribuímos para que esse novo contrato, essa redação, ela seja parte importante desse equilíbrio tripartite. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Procuradoria. Então, trata-se de minuta de contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da Lei nº 12.783, 2013. A Procuradoria avistou a minuta do contrato, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, aqui trata-se da análise do resultado da audiência pública nº 94, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da Lei nº 12.773, 2013, exatamente para aquelas concessões que não foram prorrogadas e para quais o Poder Concedente decidiu licitar o controle das empresas juntos com a concessão. As diretrizes trazidas pelo Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício 242, estabelecem, primeiro, a adoção de cláusulas que permitam a conversão de compensações pecuniárias e obrigações de investimento para os primeiros cinco anos das novas concessões, convistas a viabilizar a recuperação das concessões a serem otorgadas considerando os desafios econômicos e financeiros das empresas sujeitas a transferência do controle no processo licitatório. Segundo, a adoção de trajetórias de reenquadramento aos parâmetros regulatórios de eficiência, dotando um novo controlador de prazo para a readequação dos valores praticados pelas empresas ressaltado o disposto na Lei nº 13.203, de 2016. Terceiro, a adoção de um calendário tarifário com intercício de cinco anos a cada revisão tarifária, mas que permita a realização de duas revisões tarifárias excepcionalmente nos primeiros cinco anos do contrato, possibilitando o reconhecimento em prazo mais curto de investimentos feitos para a recuperação da concessão, os quais não estariam integramente associados ao crescimento do mercado consumidor. E, finalmente, a possibilidade de o calendário previsto na linha anterior ser escolhido pelo vencedor da licitação, devendo a primeira revisão ser realizada até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato e a segunda revisão realizada no quinto processo tarifário após essa assinatura, a partir da qual deverá ser observado no intercício regular de cinco anos. A minuta do novo contrato de concessão submetida à audiência pública, consolidada na nota técnica nº 169, de dezembro de 2016, e no voto da abertura da audiência pública dessa relatoria, foi elaborada em observância de tais diretrizes, das particularidades da licitação e da recente minuta de contrato aprovada pela ANEL na forma de aditivo contratual para fim de prorrogações de concessões, elaboradas no termo da Lei nº 2.873 e do Decreto nº 8.461. As seções seguintes detalham as propostas e as contribuições consolidadas. Primeiro, em relação à compensação para os investimentos. No que tange à utilização das compensações para investimentos, solicitou-se contribuições sobre a pertinência de se estabelecer a regra de forma objetiva em contrato ou manter o texto geral, permitindo que o assunto seja definido posteriormente em regulamento. Da análise realizada, as principais mudanças motivadas pelas contribuições referem-se a dois temas. Primeiro, a conversão das compensações por violação dos limites individuais de continuidade e níveis de tensão. E segundo, a aplicação de critérios de restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio em razão das violações dos limites de DEC e FEC. Com relação à conversão das compensações e investimentos, foi solicitado nas contribuições que tal benefício não fosse condicionar na análise e a aprovação da ANEL. Segundo as contribuições, a cláusula sugerida não estabelecia nenhuma garantia ao concessionário de que o direito à conversão seria efetivamente reconhecido, nem trazia os critérios para orientar a decisão da ANEL sobre o tema. Consequentemente, alegaram os agentes que qualquer investidor interessado nas futuras licitações considerará, no processo de avaliação dos ativos da distribuição de energia elétrica a serem licitados, a possibilidade que a ANEL indefira o pedido de conversão das compensações pecuniárias em obrigações de investimento. Trata-se, no entendimento dos agentes, de fator de risco que neutralizaria o efeito benéfico do preço pretendido com tal dispositivo. Com base na argumentação apresentada, acatou-se a contribuição, modificando-se o texto contratual para garantir ao novo concessionário o direito à conversão das compensações e investimentos a serem computados como obrigações especiais. Adicionalmente, acatou-se também outra contribuição que solicitou a inclusão de mecanismos de incentivo para esses investimentos, de forma semelhante ao já adotado pela ANEL para outras distribuidoras que passaram pelo processo de troca de controle. Com esse mecanismo, a redução das compensações calculadas de um ano para o outro passa a ser considerada como investimento ordinário, o que induzirá a distribuidora a melhorar a qualidade com mais rapidez. Por outro lado, caso haja aumento nos valores que seriam compensados, a diferença deve ser aplicada em dobro como investimentos em obrigações especiais. Sobre o tema da limitação à distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio em razão de violações dos limites de DECFEC, as contribuições solicitarem que tal dispositivo só fosse aplicada a partir do sexto ano civil, subsequente à assinatura do contrato. Os agentes alegaram que será muito difícil em apenas dois anos atingir os patamares regulatórios de DECFEC dada a reconhecida situação da degradação das redes atuais dessas concessões. Acatou-se parcialmente a contribuição, igualando-se o prazo de início de vigência das restrições por violações de DECFEC ao prazo de vigência da restrição por violação do critério de sustentabilidade econômica financeira que será detalhado adiante. Em relação às condições da prestação de serviço, estabeleceu-se também alguns critérios para adoção de trajetórias dos padrões regulatórios de qualidade, que seriam entendidos aqui como continuidade do fornecimento. A alternativa submetida à audiência pública propôs manter o dispositivo constante do termo aditivo aprovado pela ANEL e utilizado na prorrogação das concessões, que exige que a empresa convija para os padrões regulatórios de eficiência sem, contudo, definir uma trajetória anual explícita. Para fim de comparação com os termos aditivos, essa proposta se traduziria na retirada das condições de prorrogação constantes do anexo 2 e 3 dos referidos termos. Manteve-se, contudo, a subcláusula 14ª do termo aditivo com pequenos ajustes de redação e conforme submetida a AP que a gente colaciona aqui abaixo. Então, de acordo com essa subcláusula, para o período a partir do 6º ano civil subsequente à celebração deste contrato, a inadimplência da concessionária decorrente do descumprimento de critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento implicará a abertura de processos de caducidade respeitadas as disposições destes contratos, particularmente o direito da ampla defesa ao contraditório, observando que os descumprimentos dos limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos por 3 anos consecutivos caracterizar conforme a regulação da ANEL a inadimplência em relação à continuidade do fornecimento e a ANEL estabelecerá os limites que trata o parágrafo 1º dessa subcláusula anteriormente ao início do período, preferencialmente com inquenais. em resumo o novo controlador deve atingir os parâmetros regulatórios de continuidade pelo menos até o oitavo ano civil após a assinatura do contrato sem contudo estabelecer uma trajetória anual rígida. Em relação à sustentabilidade econômica financeira propôs-se na audiência pública a maior liberdade na gestão financeira para os primeiros seis anos civis subsequentes à assinatura do contrato de concessão e conforme a opção A descrita a seguir. Por outro lado como forma de tutela do serviço público manteve-se os critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira a vigorar a partir do terceiro ano civil subsequente à assinatura do contrato de concessão. Dessa forma a partir do terceiro ano civil no caso de descumprimento dos citados critérios por dois anos consecutivos ocorreria a restrição à distribuição de proventos e as operações de partes relacionadas bem como a abertura do processo de caducidade da concessionária respeitada as disposições do contrato particularmente o direito ampla defesa contraditório. Alternativa a essa opção também foi colocada na audiência pública a opção B nesse caso os índices poderiam ser antecipados em um ano em relação à proposta anterior ou seja os efeitos pelo descumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica financeira seriam suspensos no período inicial de três anos e para o período do quarto e quinto ano serviu subsequente à celebração do contrato os descumprimentos parâmetros nos dois anos implicaria a restrição à distribuição dos proventos e as operações de partes relacionadas bem como a abertura de processos de caducidade na concessionária mais uma vez respeitados as disposições do contrato de ampla defesa e contraditório aqui tem os índices de como é que seriam feitos o acompanhamento então tem um período um pouco mais acelerado mas sem na opção A ela é mais detalhada em relação aos cumprimentos dos limites chama atenção aqui que a gente tem dois anos mais brandos mas que acompanha e no ano quinto seria igual ao ano quarto da opção B a partir daí então seria um ano antecipado e para o período acontado o sétimo ano na opção A ou no sexto ano na opção B a partir de 2024 2023 a ANEL estabeleceria novos parâmetros por meio de resolução normativa a ser discutida futuramente sendo que a fixação dessas métricas observaria entre outros a necessidade do lagida positivo e de capacidade de realização de investimentos mínimos e de gerenciamento da dívida a inadimplência por dois anos consecutivos dos novos parâmetros e limites para critérios de eficiência por parte da concessionária implicaria abertura de processo caducidade não houve contribuição acerca de preferência pela opção A ou B quanto as métricas da eficiência de gestão econômica e financeira apenas no sentido de que se estabeleça metas anuais factíveis para o atingimento dos padrões regulatórios dessa forma a ANEL entende que a opção A início pela necessidade de lagida positivo é a que melhor atende ao interesse público e ao mesmo tempo que embute baixo risco ao proponente vencedor que deve atingir os parâmetros regulatórios sem estabilidade pelo menos até o sétimo ano civil após a assinatura do contrato sem contudo estabelecer uma trajetória rígida então o prazo que vai ser usado lá para o caso de DECFEC é o mesmo caso da opção A então ele começa a já ter alguns parâmetros a partir do terceiro ano e gera efeitos plenos a partir do sétimo no que tange ao estabelecimento das flexibilizações específicas para cada distribuidora no aspecto da sua estabilidade econômica financeira ressalta-se que o assunto que será estudado pelo poder concedente de forma melhor atender o interesse público por fim conforme recomendado pelas superintendências o contrato de concessão deve estabelecer que a obrigação de quitar os empréstimos feitos por recursos com a RGR seja vinculada à concessão nas condições reguladas pela resolução normativa 748 então a gente tem um instrumento expresso que estabelece que a distribuidora se compromete a quitar a dívida referente ao empréstimo existente junto ao fundo da RGR realizado no período de designação nas seguintes condições então a taxa de juros a ser utilizada para o empréstimo é 111% da Selic e a amortização do principal e o pagamento de juros terá carência de 12 meses após a assunção da concessão pelo novo concessionário sendo que finalizada a carência essa amortização do empréstimo será em 36 parcelas mensais e iguais isso aqui é importante para não ter dúvida de que é uma dívida um financiamento assumido pela concessão não pela empresa designada hoje lá da Eletrobras então essa obrigação vai ser paga pelo novo concessionário em relação ao regime tarifário diferenciado as diretrizes do Ministério de Minas e Energia buscaram também aumentar a competitividade do processo licitatório a partir do estabelecimento de um regime tarifário diferenciado nesse quesito o principal ponto de adequação tratou da viabilização dos investimentos necessários para a recuperação da concessão após a troca de controle assim propôs inserir uma nova cláusula no contrato de concessão destinada à criação de um regime diferenciado de cálculo de caráter transitório possibilitando a realização de uma revisão tarifária convencional adicional a pedido da nova concessionária no período entre a assinatura do novo contrato e a revisão tarifária ordinária subsequente e tratar diferencialmente o fator X visando a maior compatibilização do parâmetro regulatório com a condição diferenciada das novas controladas das novas concessionárias excepcionalmente da exigência de atingir o nível de produtividade médio setor de forma que para o período compreendido entre a data de entrada do novo controlador e a primeira revisão tarifária subsequente seja homologada excepcionalmente o valor do componente PD do fator X como seno zero importante frisar que para as ambas situações buscou-se manter o modelo de contrato aprovado pela audiência pública 38 de 2015 e reflete de forma adequada e equilibrada as condições para a prestação de serviço e distribuição no contexto atual do setor elétrico brasileiro em especial contra a causa econômica ademais os condicionantes aos quais estão submetidas essas empresas são conjunturais decorrentes do histórico da atual gestão portanto tratam-se de alterações contratuais transitórias assim uma vez superada esse período inicial essas concessionárias deverão estar submetidas ao mesmo modelo de contrato das demais concessionárias que optaram pela prorrogação de seus contratos por essa razão a forma que se optou para refletir essas alterações no contrato foi por meio da inserção de uma cláusula específica de disposições transitórias permanecendo inalterada a cláusula que trata do cálculo tarifário nesse contexto foram recebidas contribuições de oito agentes tratando especificamente de flexibilizações tarifárias as contribuições consolidadas no relatório de análise das contribuições e sintetizadas na nota técnica das superintendências abrangem um conjunto grande de tópicos com predominância salvo o caso de representantes dos consumidores nas flexibilizações tarifárias seja pela inserção das mesmas por um período maior de tempo ou mesmo pela sua ampliação para um número maior de itens ou seja as contribuições do conselho foram no sentido de que deveria haver parcimônia na concessão dessas flexibilizações expressamente porque isso vai refletir em tarifa maior em suma cumpre ressaltar que as regras tarifárias vigentes se baseiam em metodologias pautadas na regulação por incentivos cujos critérios para definição do nível adequado de cobertura levam em consideração as características da área de atuação de cada concessionária é negável portanto que o patamar tarifário atual dessas distribuidoras seja por construção adequado e suficiente para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro e suas respectivas concessões não obstante isso não significa que as empresas que prestam serviço nessas concessões estejam em condições de equilíbrio tal condição é resultado da gestão empregada nessas empresas cujo nível de eficiência se encontra muito distante do exigido pelo regulador logo considerando que as tarifas sempre estiverem em patamar adequada e que a situação atual de insustabilidade das empresas objetos dessa discussão decorre de sua própria gestão o primeiro questionamento que se deve fazer é porque se deveria conceder flexibilizações tarifárias que em última análise refletirão aumento dos custos para os consumidores por um problema do operador atual da concessão tal questionamento está em linha com as contribuições dos conselhos dos consumidores quanto ao cabimento dessa medida deve-se ter em mente que o objetivo final que se busca alcançar é o da preservação da continuidade e qualidade da prestação do serviço nesse sentido a solução dessa situação de precarização do serviço de melhor interesse para o consumidor passa necessariamente pela contratação de novo concessionário por meio de licitação com ou sem troca de controle societário dessas empresas ademais a atual condição da degradação econômica financeira de alguma dessas concessões pode ser de tal forma desafiadora que torne inviável a sua venda assim ainda que se opte por não conjugar com a venda do controle societário ou seja a concessão mesmo sem a empresa pode ter valor de mercado negativo assim a adoção de um regime tarifário diferenciado nos primeiros anos da concessão pode ser uma alternativa necessária de forma a viabilizar o sucesso do processo licitatório aqui o que a gente quer dizer é que é muito difícil ter essa desassociação entre a concessão no estado dela atual com a gestão a gestão prejudica a concessão mesmo que você tivesse dado as tarifas adequadas conforme a metodologia aprovada pela ANEL é impossível não ter desdobramento em relação a característica técnica e operacional da concessão então ela hoje poderia ter valor negativo de mercado então você teria que fazer algum ajuste ainda que não se abra a mão da tese de que as tarifas eram adequadas em seu origem percebe das contribuições recebidas a defesa por uma grande quantidade de flexibilizações em diversos aspectos do cálculo tarifário que certamente extrapola a necessidade e o objetivo dessa medida além de excessivas muitas dessas propostas vão de encontro a disposições legais e ou regulatórias e por vezes a própria teoria da regulação por incentivos entretanto existe um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado no tocante ao regime tarifário diferenciado se de um lado a mera submissão dessas empresas a leilão sem qualquer tipo de flexibilização pode se mostrar inviável e não atingir o objetivo final da troca de controle por outro um excesso de benefícios tarifários embora garanta segurança para a entrada de um novo investidor causaria uma sobrevalorização artificial desses ativos cujo resultado final seria o aumento do ágio na venda favorecendo o atual acionista e prejudicando os consumidores que pagariam uma tarifa mais alta o que tampouco é o objetivo a origem do problema do descasamento econômico dessas empresas está concentrada em grande medida nas rubricas de custos operacionais e perdas não técnicas portanto propõe-se que a minuta de contrato de concessão contemple a possibilidade de flexibilização apenas desses dois itens a fim de que esse procedimento possa ser adotado em caráter excepcional pelo poder concedente para algumas concessões ou seja a ideia é que a flexibilização seja aplicada apenas aos casos em que a concessão possui um valor negativo a título de exemplo o caso se identifica a necessidade de um nível de reconhecimento de x por cento dos custos operacionais reais em uma determinada concessão a fim de viabilizá-la para o processo licitatório então no primeiro reajuste tarifário subsequente à assinatura do contrato o valor da cobertura para esses custos deve ser apurado na parcela B do cálculo tarifário e substituído pelo valor correspondente a x por cento da média dos custos reais observado nos últimos três anos anteriores como destacar todavia que nos reajustes tarifários subsequentes esse valor recalculado na parcela B permanecerá blindado e a reajuste em conformidade com os procedimentos de reajuste convencional previsto na cláusula sexta do contrato de concessão assim em consonância com as contribuições da ANEL e da ENERGISA no qual se propõe que o tratamento seja diferenciado de acordo com as condicionantes de cada concessão entende-se que o tamanho da real flexibilização dependerá de uma análise individualizada a dimensão dessa flexibilização contudo não pode ser determinada de antemão por depender de uma análise mais aprofundada da situação de cada uma delas uma vez estabelecida a minuta contratual quais parâmetros podem ser definidos em momento posterior quando a publicação do processo solicitatório em relação são a duração do regime tarifário diferenciado independentemente de quais elementos do cálculo sejam flexibilizados o mesmo deve se estender apenas nos primeiros cinco anos após a entrada do novo controlador a experiência recente tem demonstrado que um ciclo tarifário é tempo suficiente para que se implemente profundas mudanças de gestão e se alcancem resultados significativos a exemplo do que se tem observado nas empresas adquiridas pelo grupo rede quando a contribuição da Eletrobras de que seja reavaliada a base de remuneração completa na primeira revisão tarifária após a troca de controle entende-se que a opção de reavaliação da base por completo ou apenas os investimentos incrementais trata-se de uma opção regulatória que pode ser adotada uma vez que no caso particular dessas empresas de fato pode haver um ganho em termos de correção dos procedimentos adotados por elas no passado com relação aos lados encaminhados por fim visando atender ao parâmetro estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia entende-se necessária a inserção de dispositivo que permita a realização de duas revisões tarifárias excepcionais nos primeiros cinco anos do contrato desde que a primeira revisão seja realizada até o terceiro processo tarifário após a assinatura por todo o expulso recomenda-se que seja incluída que seja incluída no contrato a seguinte cláusula de disposição transitórias então no período entre a data da assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária poderá ocorrer uma revisão tarifária pedida a concessionária observando os seguintes critérios a revisão tarifária ocorrerá em substituição a um reajuste tarifária anual para o qual será mantida a mesma data de processamento o pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente a ANEL com prazo de antecedência de um ano da sua realização a revisão tarifária se derá com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes excepcionando os itens previstos na subcláusula terceira no período de revisão a concessionária poderá solicitar avaliação completa da base de remuneração regulatória a revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato no período entre a data da assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária subsequente serão definidos valores da forma de cálculo para o fator X custos operacionais e pendos regulatórios distintos dos previstos na cláusula sexta observando os seguintes critérios o PD do fator X será definido como zero e aqui entra a parte que destaca-se não precisa estar presente em todas as concessões não precisa e para cada uma delas tem que ter uma análise individualizada para dizer qual é o porcentual que está aí debaixo dos cochetes o custo operacional regulatório serão definidos considerando um nível de eficiência de tantos porcentos sobre a média dos custos reais observados nos últimos três anos e as perdas não técnicas regulatórias serão definidas também com um percentual de tantos porcentos a serem definidas no processo da abertura do edital sobre a medida dos percentuais reais observados nos últimos três anos parágrafo único os efeitos tarifários decorrentes do tratamento de inscritos sobre cláusulas serão percebidos a partir do primeiro cálculo tarifário subsequente a assinatura do contrato cabe reforçar aqui que o item dois e três serão incluídos na medida em que se mostram necessários conforme a análise específica a ser realizada para as empresas alcançadas pelo artigo quarto da lei 13.299 por exemplo que são aquelas lá que eram atendidas por sistemas isolados não se aplica a flexibilização da linha 3 que já tem uma regra específica para isso e conforme pleitos apresentados na audiência pública notas que se mantêm explícitas no contrato todas as excepcionalidades a serem adotadas no cálculo tarifário de forma a tornar o processo de estação mais transparente possível dando previsibilidade dos subsequentes procedimentos e evitando futuras discussões com a agência aqui tem um ponto que ficou um pouquinho mais polêmico na nossa discussão interna mas que as superintendências e a procuradoria no meu entendimento inclusive considerando as áreas de fiscalização chegaram num termo que acho que atende a segurança jurídica e o nosso objetivo de tornar o processo mais atrativo então quando da assunção por parte do grupo energiza das concessionárias do antigo grupo rede a ANEL considerando que as condições econômicas e financeiras das concessionárias se o TIM semates não eram sustentáveis mesmo após o período da intervenção pelo qual passaram resolveu estabelecer um regime excepcional de sanções regulatórias a vigorar por um período determinado no início da concessão considerando que as concessões a ser licitadas devem enfrentar situações similares ao fim do período de designação bem como devem apresentar quando da assunção por parte dos novos concessionários uma situação altamente insatisfatória em termos de qualidade do serviço prestado conclui-se pela insensão de uma subcláusula dentro da cláusula de disposição transitória estabelecendo que durante os primeiros 24 meses de vigência do contrato que a fiscalização exercida pela ANEL será orientativa e terá um caráter educativo nos termos do artigo 16 do decreto 2335 não obstante visando preservar a capacidade da ANEL de cumprir sua função por meio de fiscalização propõe-se adicional e transitoriamente que a aplicação das penalidades ocorra apenas em hipótese de descumprimento de determinações feitas pela diretoria da ANEL conforme abaixo então aqui a gente traz uma cláusula das disposições transitórias que estabelece que até o 24º mês subsequente ao mês de assinatura do contrato de concessão a fiscalização exercida pela ANEL terá caráter orientativo e ou determinativo sem aplicação de penalidades exceto em caso de descumprimento de determinações feitas pela diretoria da ANEL então nesse caso a gente estaria tentando preservar o caráter percuniário das primeiras ações de fiscalização de modo a reduzir o risco regulatório associado a isso mas ao mesmo tempo preserva o direito da ANEL de acompanhar e exercer o poder de polícia por meio de determinações então é ajustamento de condutas ou determinações obrigação de fazer e de não fazer que se não forem cumpridas aí sim seja em pena pecuniária a gente optou tinham duas opções deixar isso num ato da ANEL ou deixar isso consignado em contrato até pela natureza do instrumento contratual aqui após a conversa das áreas e junto com a procuradoria se entendeu que era pertinente deixar isso em contrato por ser muito específico dessa relação bilateral ser genérico a todas as empresas então é diante do exposto do que consta o processo 48.500.0056.28.2016 dígito 62 voto por aprovar a minuta do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica em anexo para utilização nos processos de licitação de que trata o parágrafo 1º A do artigo 8º da lei 12.783 e encaminhar a minuta do contrato de concessão ao Ministério de Minas e Energia eu voto em discussão esse último tópico aqui de fato tinha sido feita uma discussão que ficou sem dúvida entre incorporar isso no contrato como você colocou ou eventualmente num regulamento da ANEL poderia ser no próprio ato que aprova a minuta do contrato aí por que eu não entendi bem por que que se optou por incluir no contrato juridicamente tem alguma enfim alguma conveniência de estar no contrato e não em regulamento essa questão de penalidade ele é uma uma cláusula essencial de todo contrato de concessão tem que conversar sobre as penalidades como uma regra de exceção então do ponto de vista jurídico acho que deveria estar no contrato até para dar segurança jurídica aquele que está contratando aí como é um modelo específico de contrato para essa finalidade talvez fica mais apropriado estar no próprio contrato e aí a própria lei de geral de concessões fala que é uma cláusula essencial aquela que veste sobre penalidades e modo de aplicação de penalidades então é matéria insta de contrato de concessão bem o outro comentário que acho que permeia todo o voto do doutor Tiago ele também fez comentários é de fato aqui o grande desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre não onerar a tarifa desses consumidores atendidos por essas concessionárias e também não inviabilizar a continuidade do serviço então como melhor equilibrar essa questão porque de fato tem desafios importantes em algumas dessas concessões eu acho que aqueles percentuais ficarem abertos é fundamental porque certamente são situações bem diferentes entre as diversas empresas mas realmente por um lado não temos nenhuma necessidade de potencializar o valor de venda do controle societário dessas empresas porque o operador atual é que levou em grande medida a empresa na situação que está agora por outro lado tem que garantir o equilíbrio da concessão eu acho que esse é o ponto tem algumas flexibilizações foram propostas aqui que é no limite de viabilizar a continuidade do serviço portanto o equilíbrio da concessão ainda que a ideia inicial a decisão do governo é privatizar é vender o controle societário junto com o controle um novo contrato de concessão claro que sempre teria aquela outra alternativa de reverter e licitar a concessão mas eu acho que o exercício é mais ou menos esse em uma ou em outra situação tem que ter um contrato que minimamente viabiliza a continuidade do serviço e o equilíbrio da concessão no estágio que ela está como disse o Thiago não há como não contaminar a condução dos negócios lá pela concessionária a própria concessão então e aí talvez um dos grandes desafios que já está e aqui também está bem endereçado de alguma maneira superado pela lei que estabeleceu uma flexibilização para as perdas das concessões que até um certo momento estava fazer parte do sistema isolado então isso também já está endereçado na própria lei que já fez essa flexibilização então eu acho que o objetivo aqui de encontrar esse melhor equilíbrio eu acho que foi bastante interessante até a a o leque de contribuições que recebemos no nome da audiência pública quer dizer que eu acho que aqui também os próprios consumidores tiveram bastante presente contribuindo e não é também justo que eles paguem a conta por intermédio de um aumento tarifário ou de flexibilizações que pode levar ao impacto tarifário mas inclusive essa questão da revisão tarifária de realmente possivelmente abrir a base como um todo porque tem problemas também nos processos tarifários que pode ser sanado com um novo entrante que faça enfim instrua um processo inclusive com laudo de avaliação da base que possa corrigir essa questão que certamente algumas delas devem ter mesmo ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu por aprovar a minuta do contrato de concessão de serviço público distribuição de energia elétrica e encaminhar a minuta do contrato de concessão ao ministério de minas e energia para utilização no processo de licitação de que trata o parágrafo primeiro a do artigo oitavo da lei 2783 de 2013 próximo item do artigo do artigo do artigo do artigo